E o Brasil conquistou a sexta posição entre os países que têm o orçamento mais transparente. A pesquisa avaliou os 102 países e considerou itens como participação da sociedade e fiscalização. O índice de orçamento aberto é medido desde 2006 pela entidade International Budget Partnership e avalia se o governo federal de cada país disponibiliza o orçamento de forma transparente. Com 77 pontos numa escala que varia de 0 a 100, o Brasil saiu da 12ª colocação de 2012 e conquistou o sexto lugar à frente de países como Alemanha, França e Reino Unido. Foram avaliados o atual estágio de transparência orçamentária e a evolução ao longo do tempo, o grau de participação social e o fortalecimento de instituições fiscalizadoras. No ranking deste ano, em primeiro lugar aparece a Nova Zelândia. O Brasil, na sexta colocação, foi o país mais bem avaliado da América Latina em todos os quesitos. O Brasil é um dos poucos países que cumpriu, que publica os oito relatórios exigidos pela pesquisa. Além de tudo, eles também medem a participação social na construção do orçamento e no acompanhamento. Isso também, a média de todos os países, os 102 países avaliados, é 25 e o nosso país ficou em 71. Então, eu acho que esse governo tem procurado fomentar os canais de participação. O portal da transparência do governo federal, criado pela Controladoria Geral da União em 2004, é a principal ferramenta para informar o cidadão sobre onde e como o dinheiro público é aplicado. No site, é possível saber detalhes de despesas, receitas, convênios e até o salário dos servidores. A participação social pode começar desde cedo na escola. Lá no ensino fundamental e médio, a gente começa a criar e expandir a cidadania fiscal, a criar o cidadão.